Fala Fogão, tô de volta, hein? Agora já na minha casa, depois de buscar essa classificação lá em São Paulo. Que semana, hein? Que meio de semana sensacional. Tenso, nervoso, felicidade absurda, lágrimas de alegria, chorando igual criança. O Botafogo, ele mexe com a gente de uma maneira assim absurda. O Botafogo tem uma importância na nossa vida absurda. E eu tenho certeza que você entende perfeitamente o que eu tô falando. Você, Botafoguense, entende esse sentimento. O resto não. O resto não vai entender nunca. O Botafogo conseguiu uma vaga que a gente sonhava há muito tempo. É claro que ainda tem muito por fazer. Não podemos entrar nessa de que, porque é o Penharol, a gente já tá na decisão. Sim, o Penharol é uma equipe, tecnicamente, mais frágil. Não dá pra falar que não. A gente deve ver a repetição do que eles fizeram contra o Flamengo, em termos de postura. Tanto no Rio de Janeiro, quanto em Montevidéu. Mas isso não significa dizer, em hipótese alguma, que o Botafogo já tá na decisão. Esse salto alto não pode existir. Da parte de ninguém. Da comissão técnica, dos jogadores, eu tenho certeza que não vai haver. Da parte da torcida também, não. Não pode. A gente tem a confiança de que vamos avançar. E eu tenho muita confiança de que a gente vai estar em Buenos Aires, no dia 30 de novembro, pra poder assistir a um jogo histórico do Botafogo. Eu não tenho nem dúvida em relação a isso. Mas a gente tem trabalho pra fazer. Agora, falando sobre tudo que aconteceu envolvendo essa classificação diante da equipe do São Paulo. Cara, que momento maravilhoso. A sensação no estádio do Morumbis. E olha a numerologia aí, né? A gente já tinha brincado com isso aqui. Quando era Morumbi, podia ter a tal mística. Foi botar o S a mais. É tipo quando eu fui colocar o nome na minha filha, na Luna. A digníssima conversou comigo, e aí? Luna com um N ou com dois Ns? A gente foi dar uma olhadinha na numerologia e falou, vai com um N só. Luna com um N só. Foram botar o S no Morumbi, virou Morumbis. E aí, meus amigos? Só nessa temporada, o São Paulo rodou de três competições por conta de jogos no Morumbis. Então, essa mística aí que foi tão alardeada, as almas de 2005 a 2008, isso e aquilo, enfim. A gente tomou um susto, é verdade. Botafogo fez um primeiro tempo maravilhoso. Poderia ter feito até mais de um gol. No segundo tempo, repetiu o que já tinha feito no Campeonato Brasileiro, você vai lembrar. Botafogo, no jogo do Campeonato Brasileiro, fez um primeiro tempo sensacional. Estava vencendo por 2x1. Mas quando voltou para a segunda etapa, também deu campo, deu espaço, deixou o São Paulo gostar do jogo. E naquela ocasião, assim como nessa última quarta-feira, a gente se complicou, né? Porque o Botafogo fez dois tempos muito distintos. E isso é algo que o Arthur Jorge precisa corrigir, pensando na semifinal. E pensando no Campeonato Brasileiro também, né? Porque, cara, a gente tem uma oportunidade, Fogão, de fazer um ano histórico. Já estamos fazendo muita coisa bacana, mas você só entra para a história mesmo quando você ganha, né? E a gente precisa dessa primeira conquista. Porque através dessa primeira conquista, outras certamente ocorrerão. Você vai tirar do caminho aquela pedra gigantesca, de quase 30 anos sem uma conquista relevante. Você vai tirar o peso do peito do torcedor absurdo. Porque a gente fica naquela, né? Pô, cara, a gente tem que voltar a ganhar, a gente tem que voltar a ganhar. Então, quando o Botafogo conquistar a sua primeira taça, nesse novo ciclo, nessa nova era, Eu tenho certeza, convicção, de que muitas outras estão por vir. E muitas outras acontecerão. E a gente tem uma grande chance, agora em 2024, de vencer Brasileiro e Libertadores. De disputar o Mundial de Clube de 2024, e no ano que vem já está garantido no Super Mundial. É uma baita oportunidade. E a gente tem time para isso. São quatro equipes que restaram agora na Copa Libertadores. O Botafogo, o Penharol, nosso adversário, o Atlético Mineiro e o River Plate. Do lado de lá, o River Plate decide em casa. Do lado de cá é o Penharol. Não que isso vá fazer muita diferença. Nessa Libertadores, o Botafogo já decidiu fora de casa, contra o Red Bull Bragantino, contra o Palmeiras e contra o São Paulo. Foram três decisões pegadaças, fora de casa. Isso, claro, estou falando de equipes com mais qualidade técnica. E a gente agora vai jogar contra o Penharol, que tem uma atmosfera no campeão del siglo maravilhosa. Inegável. Isso, a festa que a torcida do Penharol fez antes da partida contra o Flamengo tem que ser destacada e enaltecida. Assim como a própria festa que a torcida do São Paulo fez no Morumbis. Foi realmente uma atmosfera, um clima super bacana, tem que reconhecer. Inclusive, com uma estratégia da torcida do São Paulo, provavelmente apoiada pela diretoria, na entrada das equipes em campo, tinha uma chuva de fogos de artifício atrás da nossa arquibancada. Ou seja, durante uns seis, sete minutos, direto, de forma ininterrupta. Aqueles fogos ali, né? Estourando e... Não adiantava a gente cantar. Enquanto isso, o resto do estádio, podendo cantar e... Passar um recado pro seu time, né? Pro São Paulo, no caso. Então, foi estratégico isso. Não tem como negar. E faz parte. Vi muitos torcedores do Botafogo lamentando o fato da gente não usar sinalizadores e tal. Tem uma explicação pra isso muito simples. São Paulo vai ser punido, vai ser multado. O movimento ninguém ama como a gente tem feito festas muito bonitas. Vocês sabem disso. Não achei tão bacana assim o mosaico do Rio de Janeiro pelo contexto da competição, da importância do jogo. Artisticamente falando, foi nota 10. Não tem nem o que falar. Muito bonito. Mas eu acho que um mosaico como esse caberia muito num pós-título. Aquele mosaico, né? O primeiro, né? Depois teve o Bulldog com as favelas atrás e tal. O estádio Newton Santos, né? O arco do estádio Newton Santos. Aquele ali ficou bacana. Mas o do Rio de Janeiro, artisticamente falando, foi nota 10. Mas pro contexto do jogo, do que é uma Copa Libertadores, acho que poderia ter sido algo diferente. De repente, num pós-título, aí sim. Do Rio de Janeiro pro mundo. Imaginando, por exemplo, que o Botafogo foi campeão da Libertadores. Imagina. Do Rio de Janeiro pro mundo. Faz todo sentido. Enfim. É uma questão de ponto de vista. Eu gostei, artisticamente falando, mas o momento, eu acho que não foi o ideal. Vamos ver como é que vai ser agora contra o Penharol, no estádio Newton Santos. Mas por que a torcida do Botafogo não usa sinalizadores? Porque o movimento Ninguém Ama Como a Gente, ele é muito próximo da diretoria, né? Da SAF. E o intuito do movimento não é gerar punições ao Botafogo. Não é fazer com que o Botafogo seja multado. Então, enquanto outras equipes estão cagando pra isso, o movimento Ninguém Ama Como a Gente, dificilmente, cara, mas muito dificilmente, vai fazer algo nessa direção. Porque é contra as regras e geraria punição pro Botafogo. E esse, claro, não é o intuito. O intuito é apoiar o time, passar uma mensagem bacana, mas não gerando multa pro nosso time. E isso faz sentido. A gente tem que reconhecer que faz todo sentido. Muito embora a gente também tenha que falar. Ficaria muito foda, com o perdão da palavra, o estádio Newton Santos com os setores, todo mundo com sinalizadores e tal. Ficaria do cacete, não tem como negar. No Morumbi, ficou muito maneiro. A realidade é essa. Mas o fato é, Fogão, nós estamos vendo a história acontecer. Nós estamos não só vendo, mas nós estamos vivendo a história desse novo Botafogo. E é um Botafogo, cara, sensacional. É um Botafogo que dá orgulho, é um Botafogo que a gente confia, é um Botafogo que a gente vê muito trabalho, muita dedicação. O vídeo dos bastidores, cara, mostra um time que tá com sangue nos olhos pra ganhar. Mostra um time que vai lutar e vai brigar até o instante final, que vai acreditar até o instante final. E isso é um passo importantíssimo pra que você possa, de fato, comemorar, levantar uma taça. Ou duas. Ou três. Existe essa chance. Se a gente for campeão da Libertadores, indo pro Mundial de Clube de 2024, a gente, sim, tem uma possibilidade, mesmo que seja o Real Madrid na final, a gente chegando lá, a gente vai ter essa chance. É um momento sensacional. O coração fica... Irmão, é um momento lindo, é um momento maravilhoso, que a gente tá podendo desfrutar. E, Fogão, eu vou falar pra você. Depois de tudo que aconteceu em 2023, a casca que a gente criou por conta da decepção que foi, agora também essa casca que a gente cria diante de Palmeiras, diante de São Paulo, da maneira como consegue a classificação, o Botafogo tá nos proporcionando um intensivão de como lidar com esses grandes momentos. Porque a gente estava desacostumado. A verdade é essa, né? Nós nos desacostumamos a viver esses grandes momentos. E eu falo desacostumamos porque, pros desavisados de plantão, na década de 90, o Botafogo chegou em todas as competições, com exceção da Libertadores, onde, no máximo, a gente foi nas quartas de final. Mas chegamos na Comebol, ganhamos, chegamos no Brasileiro, ganhamos um, perdemos outro, chegamos na Copa do Brasil, infelizmente, fomos derrotados por Juventude, chegamos no Rio-São Paulo, fomos campeões, chegamos no Campeonato Carioca, fomos campeões. Foi uma década onde o botafoguense, praticamente todo ano, estava numa decisão, estava numa final. Só que isso, ao longo desse século, nos foi retirado, né? Porque quem devia zelar pelo Botafogo simplesmente não cuidava. E o Botafogo foi se afundando, se afundando daquele jeito que a gente sabe. Então a gente está tendo a chance de ver o Botafogo brilhar da maneira como a gente sempre sonhou. E sonho que se sonha junto se torna realidade. Essa frase é um clichêzão, mas é verdade. Nesse momento, todos os botafoguenses, todos os profissionais que trabalham na SAF, seja da diretoria, da comissão técnica, do núcleo de saúde e performance, os jogadores, todo mundo está sonhando o mesmo sonho. Todo mundo, sem exceção. Essa sinergia que existe entre o Botafogo e a sua torcida, ela é absolutamente fundamental. porque torna o Botafogo ainda mais forte. Torna o Botafogo uma força a ser batida nessa Libertadores. Vamos falar com toda sinceridade? Por futebol jogado, qual é o time que poderia ser considerado agora, entre os quatro que restam, entre os quatro que restam, poderia ser considerado um grande favorito, talvez o maior, pelo menos do ponto de vista técnico e tal, daquilo que vai apresentando, o Botafogo. Vocês têm noção disso? Eu sei que a final vai ser no Monumental de Nunes, com o River Plate chegando na grande decisão. Se for o Atlético Mineiro, deve ser em outro estádio, pode ser no estádio do Independiente, ou então no estádio da cidade de La Plata. porque o River Plate não estando Monumental tem 80 mil lugares, 83 mil lugares, uma coisa assim, e a Comembol provavelmente vai mudar se não for o River na grande decisão. Sendo o River, é claro que a gente vai ter um adversário muito difícil, não só pela qualidade que o River tem, contratou bem, inclusive, também, nessa janela que teve agora. Só que tem o estádio, tem o apoio da torcida, o Botafogo vai decidir se for contra o River Plate na casa dos caras. Talvez tudo isso que a gente está passando de ter que decidir sempre fora, sempre fora, sempre decidindo fora, com exceção do Aurora, claro, isso está preparando a gente para o que está por vir, cara. Decidir no Allianz Parque, difícil, e o Botafogo foi lá e classificou. Decidir no Morumbis, difícil, ainda mais empatando o primeiro jogo, o Botafogo foi lá e conseguiu. Vamos decidir agora fora de casa no campeão Del Siglo, vai ser difícil também, não tem nem dúvida. E a gente, na final, pode decidir na casa do River Plate contra o time da casa. Cara, o Botafogo está construindo uma campanha épica, provavelmente a maior da Copa Libertadores se a gente terminar com a taça, e eu espero que a gente termine. não me lembro de nenhuma outra equipe que teve que passar por um caminho tão pesado, enfrentando um tricampeão da América nas oitavas, um tricampeão da América nas quartas, um pentacampeão na semifinal e um tetracampeão de repente na final. Se for o Galo, um campeão. Mas eu imagino que o River Plate é favorito nessa eliminatória, assim como o Botafogo é favorito contra a equipe do Penharol. Cara, não teve nenhuma equipe que teve que passar por um caminho tão tortuoso, um caminho tão complexo. Só que esse Botafogo mostra a capacidade para estar ali e para seguir avançando. Dia 23 de outubro a gente tem um encontro daqueles com o Botafogo. Um encontro que vai ficar marcado na nossa memória, que a gente vai fechar os olhos e vai lembrar dessa noite, assim como no dia 30. Dois jogos para colocar o Botafogo pela primeira vez na sua história numa final de Copa Libertadores. E nós estaremos lá, Fogon. Nós estaremos lá. Porque uma coisa eu posso garantir. Não tem nenhuma torcida nessas semifinais de Copa Libertadores que quer mais e deseja mais do que a gente. Porque nós temos ainda a fome da primeira conquista. A fome da primeira conquista. essa vaga vai ser nossa. Essa vaga vai ser nossa no grito, na unha, no futebol, na tática, no físico, no mental. Essa vaga vai ser nossa. A gente vai chegar nessa final e a gente vai ganhar a Copa Libertadores. A gente vai trabalhar muito por isso, porque a torcida também tem o seu papel. e no dia 23, irmão, o estádio Newton Santos tem que estar um verdadeiro caldeirão. Um verdadeiro caldeirão. Não vai ter para o Penharol, irmão. Não vai ter para o Penharol. E venha quem vier do outro lado. Mas vai ter que encarar uma tropa daquelas, irmão. Porque o Botafoguense vai estar presente lá onde quer que seja, monumental, no Avellaneda, no Ciudadela Plata, não interessa. nós estaremos lá e nós vamos empurrar o Botafogo rumo à glória eterna. Essa glória combina com o glorioso e a gente vai chegar lá. Irmão, escreve aqui seu comentário, tudo o que você sentiu nessa semana com a eliminação do Flamengo, classificação do Botafogo. Quero saber o comentário de vocês. Na hora da moça eu estou de volta, hein? Por hora é só. Um grande abraço. Beijo no coração. Fui!